Boa noite Pentecostes, boa noite a todos, Danuso Lorel, Danuso Almeida, Danuso Lorel, Lorel de Pentecostes aqui passando para dar uma boa noite, uma boa noite a todos vocês aqui, já estou aqui na comunidade aqui ainda, vim aqui na comunidade, na comunidade Salgado, Chaga, Salgado aqui, próximo ao Ocó, próximo na região de Porfírio Sampaio, distrito de Porfírio Sampaio, e aqui é a nossa comunidade, aqui é a nossa comunidade, entendeu, aí hoje festeja aqui a última missa do mês aqui, entendeu, então foi a última missa do mês aqui, aí vim aqui também prestigiar e falar com alguns populares aqui da nossa comunidade aqui, agradecer o nosso trabalho, agradecer o nosso apoio que a gente teve agora no ano de 2020, dar uma boa noite a todos vocês e dizer que nós estamos juntos, viu, boa noite, mas boa noite mesmo, Danuso Lorel.